Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Project Zumboyed no quinto episódio do desafio 24 horas que já passou faz tempo, estou atualmente há 4 dias e 20 horas vivo, matei 26 zumbis e eu sou o Jack Bauer, os piores status, eu estou quase pegando força, estou quase pegando um de força, quem diria? Olha aí, aumentando os status aqui, corrida, descrição, furtividade, primeiro socorro, estou bichão mesmo aí, manutenção, caramba bicho, quem diria? Bom, eu dormi aqui até o dia posterior ao que a gente estávamos no episódio passado e hoje é dia de verificar aquela casa do fundo e continuar limpando a área ao redor, eu precisaria muito de uma arma de preferência de duas mãos, né, para lidar mais fácil com os zumbis, por exemplo, quando viesse mais de dois zumbis, por exemplo, né, com uma arma na mão você consegue tirar a vida do zumbi em pé, né, eu estou com fome ali, cadê minha lata de carne que estava aqui aí, boa, vamos abrir a lata, está vendo que é importante dormir e ficar com fome? Você não vai perder vida, você não vai perder vida porque você dormiu com fome ou dormiu com sede, não vai, você vai perder vida porque você está com ferimento e esse ferimento está causando um dano, em algum local do seu corpo, tá, mas ele está sendo curado devagar, mas está sendo curado, tá, deixa ele aí, deixa ele aí, como é que eu vou saber que ele está curado? Esse ferimento, quando eu parar de perder vida, tá, quando eu parar de perder vida eu vou saber que o ferimento está curado, vamos comer essa lata de carne inteira, 24, boa, vai me levar ali para o status ali de acima de 70%, né, ó, chegou lá em cima, ó, 88%, beleza, resolvi o problema da fome, a sede é bem tranquilo também atualmente, que todas as casas tem os banheiros e tem água disponível, né, deixa eu encher minha garrafa aqui, aí, tem para beber ainda? Não, aqui já não tem mais para beber, aqui está tranquilo, aqui dá para beber, certo? Como é que está a situação das minhas roupas? Eu estou com a bota ensanguentada, mas só um pouco, o casaco com o capuz está pouquinho ensanguentado, né, o restante está tranquilo aqui, tem um pouco sujo, né, mas no geral não preciso me preocupar com lavar nada não, né, a quantidade de água que tem aqui nessa banheira ainda é nove, né, tem nove de água, eu estou um pouco ensanguentado e um pouco sujo, mas completamente irrelevante, né, vamos embora, tudo certo, preparado para mais um dia de loucura, barrinha de fadiga agora recuperando da maneira correta, né, o jogo está igualado, né, igualei o jogo aí com zumbis, agora eu não tenho mais tanta desvantagem assim, bom, vamos lá, vamos ver se hoje eu consigo acessar essa casa aí da frente, na manhinha, aquela ali eu já verifiquei, né, não tem nada, eu estava indo, ah, é verdade, eu estava indo ali atrás no, podia ter um pé de cabra ali, hein, mano, se tivesse um pé de cabra ia ser lindo, ô zumbi aí, já vi já, tranquilo, tranquilo, verifico ao redor, aparentemente ele está com um negócio enfiado no peito, eu não sei o que que é, parece um picador de gelo, só queria derrubar, né, você, né, é mancada se você cair, o cara é forte, hein, aí, boa, olha o dano, e que ele está, garfo de jardinagem, hum, ok, né, pegar, podia ter uma mochila, né, mano, mas tá bom, vamos lá, vamos ver, ferramentinha, ferramentinha, é que também eu estou em pânico extremo, tá, porque eu estou do lado de fora, tem esse pequeno detalhe aí, né, que eu toda hora esqueço, eu tenho agora fobia, silver tape, ok, e um gerador, né, não tenho como fazer, porque eu não sei como usar geradores, então, deixa ele aí, deixa, eu sei onde tem um gerador agora, pelo menos, com certeza, né, eu sei onde ele está, deixa eu ver as informações dele, combustível zero, condição 100%, deixa eu tirar daqui, que isso aqui está me atrapalhando, vamos lá, agora o alvo é essa casa aí, hein, qual é a maneira mais inteligente de entrar nessa casa, opa, já vi você, viu, já sei que você está aí, eu vou abrir a janela e deixar ele pular para cá, não, faz barulho não, vai, força, força, meu filho, ih, não vou conseguir abrir, vai travar a janela, travou, tá, vamos ver se dá para ir pela porta, porta, pela porta deu, não, mano, o que você está batendo aí, caiu, vem zumbi, não, só pisão, ok, nada de interessante, aparentemente, ó, suéter, gola redonda, zerado, tá, só quero ver se está safe mesmo, tá, por enquanto está tranquilo, fechei, ó, aqui é uma casa nova que eu poderia pegar para mim, ó, livro de culinária, ok, caça-palavra, comida, hum, latinha de chili, já vou abrir e vou comer, né, porque eu ganho mais, mais força, fico bem alimentado, pronto, é, não fiquei bem alimentado, não foi o suficiente, o que tem aqui, forma de muffin, uma faca, não tem água? Não tem água nessa pia? Caramba, não, ah, tem sim, encher a garrafa, beber, vamos embora, nada, nada, nós temos aqui, salsicha cru, bife cru, tudo podre, ok, uma TV, falta aquela chavinha de fenda, hein, aquela chavinha de fenda macetona, eu sei onde tem uma serra, tá, não esqueçam que eu sei onde tem uma serra, não tô maluco, ó, lápis e a caneta, onde eu vi esse lápis, aqui, ó, vou fazer minhas anotações, pô, deixa eu subir aqui na posição de ataque, fechar essa cortina aqui, deixa eu abrir isso aqui com calma, tá safe, fechar a cortina, nice, porra, não tem nada, no chão tem perfume, maquiagem, essa banheira aqui tem 9 de água, e aqui tem mais 9 de água também, e na privada tem 20 de água, tá bom, né, porque tem a caixa acoplada, né, da privada, né, as pessoas acham que o cara tá tomando a água e se lavando na parte, mas não é, gente, é na caixa acoplada, tá, vamos lá, ok, safe, safe o cacete, filha da mãe, e pior que ele não tava batendo na porta, vocês viram, que maldito, ok, ele não tem nada de interessante, é, tem uma blusa ali, mas eu não consigo acessar essa blusa, né, eu teria que desmontar a cama pra acessar essa blusa, o que que tem aqui, uuuh, luva, aí sim, nice, boa, tem isolamento na mão agora, pouco mais tenho, né, olha lá, pelo menos não fica azul mais agora a minha mão, porra, eu achei que ia ter coisa nessa casa, a casona gigante, mano, tá bom, né, melhor que nada, tu peguei uma luva, tem um livro de culinária 4, um caça-palavra, mas, mano, essas coisas pra mim, no momento, são inúteis, mas eu sei onde estão, né, já é um bom começo já, vamos lá, vamos pra, pra base de operações, vamos lá, eu tô no meu cantinho safe aqui, eu posso até pausar, na verdade, né, o jogo assim eu posso até pausar, vamos aqui fazer algumas marcações aqui nesse mapa aqui, ó, essa casa aqui já era, né, já tá verificada, essa casa aqui, é quando não tem mais nada, né, então, essa aqui também não tem mais nada, essa não tem mais nada, certo, aqui tem o gerador, vamos marcar aqui o gerador, ó, tem um gerador aqui, certo, é, essa casa aqui tem alguns livros de culinária, eu posso adicionar aqui uma nota aqui, ó, né, é, culinária 4, beleza, beleza, nessa casa aqui, beleza, e mais que eu posso fazer aqui de anotação, essa casa aqui também já era, né, não tem mais nada, x nela, ok, e eu preciso agora, né, verificar a vizinhança, ó, tem uma, duas, três, quatro, cinco casas, tem essa aqui também, essa aqui também não conta mais, né, essa aqui é a que inicia, então, já foi verificada também, e agora vamos nessa aqui, ó, essa aqui é aquela inicial lá, né, que eu consegui entrar nela no começo da série, mas eu tive que sair correndo de lá e deixar um monte de zumbi lá pra trás, certo, então, tira a pausa, estou aqui no meu centro de operações, eu podia dar uma dormidinha, né, pra curar essa vida aí ou não, dar uma descansada, curar um pouquinho a fadiga, não posso dormir, que legal, vamos embora, né, o jogo não quer deixar eu dormir, pô, vou fazer o quê, como é que tá minha garrafinha d'água, deixa eu deixar esse garfo aqui, né, que é peso morto, silver tape também pode ficar aqui, e a canetinha também, é, deixa a caneta aqui, caneta já tá bem gastinha já, né, vambora, casa de cima, ó o zumbi, ah, 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 fica no chão, filhas da mãe, filhas da mãe, eles me seguiram da onde, né, porque, eles não me seguiram não, tá, eles se deslocaram mesmo, eles não me seguiram não, não tinha como eles me seguir, se eles tivessem me seguindo, eles tinham batido na porta, eles me viram só porque estavam se deslocando, caiu, ai, que inferno, mano, e eu tô trazendo eles pra cá, e eu não posso esquecer que, aí, consegui, que eu deixei um monte de zumbi ali atrás, né, fica aí, mano, não mandei levantar, morreu, tô vendo mais um vindo ali, tá, opa, o Pay Força, eu tô vendo ele, pode ficar tranquilo que eu vi, caramba, o Pay Força, mano, meu Deus, é um Deus, tome, 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 morreu, que que esses corpos aqui tinha de bom, deixa eu ver, nada, bermuda militar, não, camisa de oficial, isolamento fraco, calça de guarda florestal, tem um ótimo isolamento, hein, melhor que a calça jeans, melhor que a calça jeans, em termos de isolamento, acho que eu vou trocar, ó, vamos ver aqui, isolamento, calça jeans, mas ela tá em condição ruim, né, a minha calça tá melhor, deixa eu ver se tem vídeo zumbi, não, a minha calça, acho que ela tá melhor, é, a condição da calça jeans tá melhor, vou ficar com a calça jeans, né, beleza, vamos lá, o Pay Força, meus amigos, respeita, olha o zumbi ali, ó, shh, 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 a faquinha aqui agora, hein, a faquinha aqui agora, ó, pimba, vai tia, deixa eu afastar a câmera aqui, que eu tô, né, já tô forgando demais já com o jogo, já, vamos tia, aí, 10 da manhã, dá pra subir e tirar um cochilo, hein, morreu, tá de roupão, dá pra subir e tirar um cochilo, é, fechar a porta, nunca se sabe, mas você não vai trocar a bandagem, mano, não precisa, sério mesmo, não precisa, aquele cochilo, que até 3 da tarde, né, deixa só acabar o pânico, aí, ó, pronto, recupera a vida, recupera o fôlego, dormir até 3 e meia da tarde, tá ótimo, né, vambora, as cabeças, parece que tá neblendo lá fora, hein, parece que tá neblendo lá fora, tô com a impressão, 12 graus aqui dentro, caramba, já é 14 de dezembro, vambora, é, eu poderia já começar a fazer o seguinte, hein, não custa nada eu já começar a andar com a situação de investigação diária, tá, modo de procura ativado, ó, o que que eu achei aqui já, que é isso, hum, eu posso fazer uma lança com isso aqui, não posso não? XP de coleta, ok, cadê minha faquinha, cadê minha faca de caça que tava aqui, aqui, ó, pegar ela, vamos ver, criar, lança, tudo, ó, o Marcelão de lança, respeita, lança artesanal, nice, cada lança pesa, é, equipado 51, né, vamos equipar, certo, larga a faca aí, podia deixar uns 3 panos desse aqui também, ficar só com 2, né, que é demais, pano demais, certo, lembrando que a lança, ela vai quebrar extremamente rápido, né, mas eu já vou desenvolvendo aí as habilidades pra trabalhar com a lança, né, ter, você viu, eu entrei no modo de busca, achei o galho, tá mesmo, não tendo habilidade nenhuma de busca, tá, mano, é, o jogo é isso aí, cara, é RNG, RNG brabo, vamos lá, o bom da lança é que tem a chance do hit kill, né, se pegar no, no, no zóio, ó, pode ver que eu não encontrei mais nada ainda, o problema de andar no modo de busca é que você perde muita visão, campo de visão, né, ó lá o zumbi ali, ó, ó, ele não me vê nessa distância, se eu tivesse tossindo e espirrando, já era, né, ó, psiu, vamos lá, de novo, é, ele não tá me, aí me viu, como é que eu saio do modo, né, entra em posição de batalha, olha como ele vem, entrou no range, fica verde, tá, tome, ó lá, ó, GG, 149, vamos ver o dano que a lança tomou, já foi metade da lança pro saco, não, não é essa, é essa aqui, Marcelo, ali, ó, mais da metade da lança pro saco, essa aqui tá na metade ali, né, um pouco menos da metade, mas vocês viram a diferença já de, de combate, né, hit kill, mano, se pegar no zóio, já era, a lança é muito forte, você começa com ela fraquinha, é claro, né, não dá pra entrar por aqui, ó, nossa, tá tudo muito quebrado, encosta pra parede, sempre, o que que eu tenho aqui, dá pra beber aqui alguma coisa, beleza, enche a garrafa, ok, tem uma caneca, aqui não tem nada, no fogão não tem nada, freezer, geladeira, presunto podre, ok, essa casa não tem dois andares, garrafa de cerveja? What? Efeição de micro-ondas, tristeza mais 22, mas pode ser um ótimo, né, pra, pra matar a fome, né, minha tristeza já tá no máximo, né, mas tem aquele velho problema, né, eu tenho estômago fraco, pode não ser uma boa ideia, mas pega, caramba, o fogo comeu mesmo essa casa aqui, né, achei que não ia ter detonado tanto assim, não, eu deixei vários zumbis aqui, o que que tem aqui, nada, ok, banheiro, nada, no chão, nada, meu Deus do céu, esse quarto aqui, eu passei nesse quarto, né, quando, quando eu comecei, então eu sei que não vai ter esse jeans, como é que tá a situação, tá melhor que o meu? Tá um pouco melhor que o meu, já de mostrar os dados comparativos, né, dos dois, mas eu vou manter o meu por enquanto, aparentemente ele tava melhor, mas só aparentemente, bom, ok, essa casa também foi verificada, então, nessa região aqui em volta aqui, já tá safe, né, tá tudo show, entrar no modo de procura de novo, nunca se sabe, né, chegou uma coisa aqui no chão, o que que é? Pedra, é, eu posso fazer um machado, mas eu vou descartar, tá, descartar pra ganhar XP, de coleta, depois, quando for a hora, a gente vai atrás, não tem como ficar carregando pedra pra cima e pra baixo, não, essa casa aqui eu já passei por ela, mas, tá, agora é as casinhas da frente, né, as casinhas pequenas agora ali, é, não é muito bom eu andar com o modo de busca ativada aqui não, tá, deixa eu ir mais com calma aqui, eu tô muito forgado já, ó lá, o grupinho ali, ó, acho que com essa lança, essa lança vai quebrar no primeiro hit, né, deixa eu ver se consigo chamar esse aqui, ó, separar ele, né, ninguém vindo atrás, ó o macete de não tá espirrando e tossindo, opa, aquele é um machado, aquele é um machado nas costas dele, aí, boa, me viu, beleza, vem, 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 nice, porque eu não vou conseguir ficar mantendo as lanças pra sempre, né, não nesse, na situação que eu tô atual, depois, mas pra frente, quando tiver mais madeira e tal, eu consiga, mas por enquanto eu preciso ter uma arminha que seja garantida, né, ei, só um só, vral, como é que tá a lança ainda, deixa eu ver, ela ainda aguenta, mas acho que dois hits, ah, ouviu, tá, mas eu consigo controlar essa situação, deixa eu ver, beleza, hit kill, próximo, esse é o do machado, ó, vem, hit kill, nice, mais um, mais um, não deu, um pouquinho, vira, vem, é porque eu não tô na posição, ah, foi sim, foi hit kill, quebrou a lança, tá bom, zumbi atrás, não, tudo certo, mano, vocês já sentiram, vocês notaram a diferença da facilidade de lidar agora com um monte de zumbi, vou olhar em volta, ok, não custa nada pausar o jogo, tá, pausa o jogo, ó, e vai na manha olhando as coisas aqui, ó, é, uma jaquetinha de guarda florestal, condição ruim, um bom isolamento, mas eu tô com o capuz, né, com essa aqui, tá, 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 é um guarda florestal, no geralzão, é isso aí, vamos jogar o relógio no chão, né, vai jogando os reloginhos no chão, essas coisas, que depois eu consigo desmontar isso aí pra ganhar habilidade, só preciso de uma chave de fenda, esse aqui não tem, eu poderia até levar o relógio, na verdade, cadê o do machado? É, não é esse, hehehehe, ah, Marcelo, cê é o bichão mesmo, né, pode jogar fora a lança, tá, depois a gente faz outras, não tem problema não, então cê é o bichão agora, bota militar, camisa jeans numa condição boa, mas ela tem menos isolamento que a camisa de lenhador, lata de cerveja, venha, carne seca, venha, esse cara tava preparado, viu, ele só, né, não conseguiu, né, mas ele tava preparado pro apocalipse zumbi, ó o monte ali embaixo ali, ó, o meu maior problema é que eu fico em pânico do lado de fora, né, mas fora isso, gente, toma, toma, eu preciso ganhar experiência com armas, tá, então por isso eu tenho que bater, não tem jeito, eu tô fraco agora, mas com o tempo eu vou melhorando, com certeza eu vou acabar quebrando esse machado, ó lá, estão tudo ali embaixo ali, ó, certo mesmo era eu equipar a lança, né, e matar eles na lança, vou equipar aqui, ó, beleza, vamos lá, situação, tá escurecendo, mano, é, puta, escurecendo, vou falar pra vocês, viu, não arrisca não, não arrisca não, eu só vou dar essa limpadinha aqui e vou vazar, morreu, próximo, o que que ele tinha, câmera descartável, relógio, vai pro chão, ok, próximo, 360 da sobrevivência, próximo, já era, fez o barulhinho de explosão, morreu, tá, por que que tocou a música, deixa eu ver aqui, ninguém, morreu, próximo, olha, ele se deslocando ali, ó, sem rumo, tá vendo, ó, por isso que eles chegam nos locais, ó, esses aqui é aquela mini horda que eu trouxe, tá, essa aqui é aquela mini horda, vem, só pula aqui que o pai resolve, toma, já era, beleza, acho que eu vou voltar pra casa, tá, voltar pra casa, já é 7h50 já, vai dar 8h da noite, vambora, a música pode baixar já, viu, joguinho, limpei já essa área, deixa eu só tirar esse cadáver aqui de dentro aqui, ó, né, pra evitar ficar tendo pesadelos, vamos aí, largar o cadáver aqui fora, pronto, só isso, só que precisa fazer, fecha as portas, beleza, o que que nós temos aqui pra levar lá pra cima, é, eu posso fazer, acho que um curativo na minha lança, ela não estaria equipada nas duas mãos, por que que ela não tá equipada, agora tá equipada, fazer um curativo na minha lança, não, precisa de dois silver tape, eu só tenho um aqui no chão, mas tá bom, a lança já fez o trabalho dela, colocar minha portinha de segurança, minha amiga, geladeira, e aí, dá pra sobreviver nesse modo ou não dá, né, começando com todas as skills negativas, dá ou não dá, e aí, vocês mudaram de ideia agora, como é que tá a situação, deixa eu desequipar aqui a minha lança, nice, muito bom galera, finalizar esse episódio por aqui, temos comida, tá tranquilo, machadinho ali, ó, de duas mãos, tá numa condição boa ainda, eu vou upar ele, tá, então vou ficar chamando zumbi, ficar matando, tá, e pro próximo episódio, vamos dar uma olhada aqui, certo, próximo episódio, eu não tenho caneta, ainda não peguei, droga, tá, ficou ali embaixo, tá, pro próximo episódio, é, uma, duas, duas, três, quatro, cinco, seis, sete casas aqui, ó, pra, pra lutear, né, essas aqui tão tudo queimada, eu tenho certeza, essas aqui eu não sei, mas essas daqui tão todas queimadas, beleza, finalizar esse episódio por aqui, a gente se vê no próximo episódio, valeu, bruto, hein, Zé Ninguém, falou!